Eu vou contar um sonho que eu tive pra vocês Eu estava num navio pirata com a minha tripulação Quando outro barco ancorou do nosso lado E de lá saiu a minha mãe montada em uma capivara Que foi? Sonhos são assim mesmo, malucos Continuando Então minha mãe disse Filho, você precisa de mais uma pessoa na sua tripulação Uma pessoa diferente Foi aí que o Samuca, usuário de Fruta Luz, falou Lucão, por que não chamamos alguma garota pra nossa tripulação? E aí eu acordei e refleti o seguinte Nós nunca tivemos uma garota na nossa tripulação oficial E precisamos de uma pra aprendermos a ficar mais fortes Quem nunca falou algo que não devia pra uma garota e tomou uma surra? Eu sei, todos nós, garotas são fortes E por isso mesmo precisamos de uma pra On Cactus virar a tripulação mais forte de todas Ou até mesmo abrir uma tripulação On Cactus só para garotas Foi aí que eu perguntei pra minha tripulação por que nunca recrutamos uma garota Eu não me dobei com os garotas, capitão Se a minha namorada veio falando com outra menina, eu nem sei o que pode acontecer Peraí, Arthur, vem cá Você tem namorada? Minha bicicleta, ela se chama Denise Ah, eu entendi, uma bicicleta Nossa Eu não conheço nenhuma garota pra entrar na nossa tripulação Onde vamos encontrar uma? Só tem macho nessa tripulação, só tem cueca Eu tive uma ideia, capitão Fala logo, eu sou o Coelho aqui Que tal a gente fazer uma entrevista no nosso Discord? Pra encontrar uma garota, ué Essa ideia foi muito boa Então nós iniciamos uma entrevista no meu Discord Oficial On Cactus Então, por que a senhorita quer entrar na On Cactus? Vai engajar meu TikTok, sua tripulação é a mais famosa de todas Vou ganhar seguidores Ah, entendi Quer entrar na On Cactus por causa de interesse Mas pera, eu posso dar uma chance Quanto de bounty você tem pra agregar na tripulação? Todas as minhas redes sociais somadas tem 10 mil seguidores Eu perguntei Bounty, não seguidores Entendi, mas a On Cactus em todas as redes somadas tem mais de 10 milhões E não precisamos de uma interesseira Sim Vamos pra próxima Eu queria entrar na On Cactus porque eu sou muito fã de um certo vice-capitão Como assim? Você quer entrar porque gosta do vice-capitão? Ai, ele é lindo, habilidoso, calvo, mestre das espadas, tudo de bom Isso é bem estranho Nunca recrutamos alguém por causa disso E essa é a primeira vez que eu encontro uma garota gado na minha vida Até que combinaria com Samuka, mas... Não, próximo Fiquei sabendo de umas coisas aí, hein Sabendo o quê? Dentro da tripulação do Luan, tem uma pessoa falsa É impressão minha ou ela tá fofocando contra o meu irmão? Quem é o falso? Me aceita na tripulação que eu falo Aposto que se eu aceitar ela pra minha tripulação Vai roubar todas as informações da minha tripulação e contar pro meu irmão Eu não sou bocó suficiente pra fazer isso Então não Ai, essa entrevista tá me dando nos nervos Ai, eu tô vendo que esse papo de entrevista aí não vai dar certo não, cara Todo mundo tem interesse próprio É tudo bem de interesseiro Se eu preciso de alguém de confiança Ah, você tem razão, vice-capitão Samuka Nunca ouvi palavras tão sábias Alguém de confiança, alguém de confiança, alguma ideia? É, capitão, e a Bibi? Por que ela não entra? Aconteceu uma parada triste, Lirão Ela mudou de celular e perdeu a conta dela Que já tava no Cia 2 É só criar uma conta nova E pôr Robux nela e deixa mais poderosa do que antes Marçola? Desde quando você tem ideias geniais como essa? Promovido Amarujo Sênior Grandeza, capitão Então, eu mandei uma mensagem no Discord da Bibi Preparada pra sua nova jornada E ela não tá só preparada como ela tá aqui Oi, gente, voltei E foi coincidência essa camiseta, tá? Tá com a mesma cor de camiseta aqui Mas o que é isso? É um casal muito sincronista Porque a gente é conectado Vamos começar com a criação da conta da Bibi Dia que a Bibi nasceu Vamos ver Ela nasceu no dia 5 de novembro do ano de 2003 Você acertou E agora a gente tem que criar um novo usuário pra Bibi Eu pensei em um nome da Bibi ser Clash on Bibi Você gostou, Bibi? Amei Ai, que legal Agora a gente vai criar uma senha pra Bibi Agora o gênero da Bibi A menina mais linda do mundo 1, 2, 3 E... Criado! Tá legal, Bibi, mas olha a fotinho Olha que feia, né? É, não tá parecida contigo Não gostei, não gostei Pra Bibi entrar na tripulação com o Cactus Ela tem que tá mais gangsta Tu sabe que é uma tripulação só de gangsta, né? Sim, que agora, gente Eu cheguei nessa tripulação Vou tomar conta, né? Quer tomar conta da minha tripulação Mas eu sou o Capitão Eu posso treinar e posso ficar bem melhor com você Seguinte, pra conta dela ficar um pouco mais forte Na verdade, muito mais forte Eu criei uma roleta que vai de 10 Robux Até 100 mil Robux Sem mais delongas, gira na roleta Ai, meu Deus do céu Ai, Jesus Ai, o que que vai cair? Vai cair num Robux Vai cair num... 10 Robux pra Bibi! Ai, meu Deus do céu Mentira 10 mil Robux? Tá bom demais! Agora é a hora que a gente vai comprar os Robux pra Bibi É uma quantia um tanto quanto pesada Por isso que eles têm que deixar o like, se inscrever, né? Ajuda o seu Capitão Loucão Se inscreve nesse canal agora Pro meu bem 10 Robux na conta da Bibi Isso é ineg Porque agora nós vamos ir pro mercado Hora de montar os looks Os visuais drips congelantes Não é, Bibi? Hora que eu vou poder gastar tudo que eu quiser Olha só que tanta coisa legal que tem aqui pra você montar o seu personagem Nossa, olha os cabelos Tem muitos cabelos bonitos De Natal, olha Muito maneiro Mas que tal a gente comprar itens limitados? Adoro O que você acha da gente começar comprando um chapéu de valquíria Estrela da Neve? Eu gostei dele porque tá muito na alta o chapéu de valquíria A galera tá curtindo muito Sem falar que ele é um item que já esgotou Então a gente vai pegar no preço de revenda que só vai aumentar Só vai valorizar Sério? Sério, olha Tá custando 227 Robux Caraca, nem eu tenho itens limitados assim Sério? Sério Olha só esse rosto de 11 mil Robux Nossa Carnaval, né? Beleza O que mais que a gente pode comprar pra Bibi? Vamos escolher agora pra ela Um acessório Eu acho que você tá precisando De algo que dê mais vida pra sua conta Sim, que é a crescente Algo mais Que as pessoas vão ver e vão falar Meu Deus Asa de fada 2.500 Você sabe quanto que custa 2.500 Robux? Não Muito Mas você gostou dessa asa linda? Gostei A Bibi vai ter agora o item super mega power gangsta Raro E raro De 2.500 Robux A gente vai fazer essa loucura, tá? Meu Deus do céu, Bibi A tua conta tá mais rara do que a minha Ai, fiquei com 7.200 Vamos equipar agora o elmo da Valkyria E as novas asas de fada da Bibi Será que vai combinar? Com certeza vai, Bibi Olha que loucura Tá ficando muito louco Nós terminamos de montar o avatar da Bibi E agora nós vamos entrar na nova conta dela Como uma pirata E esse é o resultado Muito lindo Você ficou maravilhosa Olha só isso Olha essas asas E agora a gente tá aqui na fonte, Bibi Que a gente vai usar da bulha de Upanível E quem tá aqui com a gente é o Samuka O vice-capitão Que isso, que skin lindona, velho Eu nem te conto quanto que foram essas asas, Samuka A gente vai colocar um código de double XP Pode ser o do kit gaming E agora, Samuka Queiramos que você deixe um NPC com pouca vida O desejo é uma orne, capitão E agora nós vamos acabar com ele Olha isso, Bibi Toma essa, NPC sacana Leva, leva, leva Leva, leva Isso Olha o tanto de nível Que a borboleta Bibi tá upando Bibi, tu quer que eu coloque os teus status em quê? Eu quero soco e defesa Vamos colocar tudo em soco e defesa Tamo ficando Meu Deus, não parou de upar ainda, Samuka Você acredita? Um monstro deu 29 níveis pra Bibi Isso é coisa pra caramba Vamos acabar com esse aqui, Bibi Toma Toma tu também, rapaz Tá de sacanagem? Bibi, eu tive uma ideia pra tua conta ficar ainda mais poderosa Sabe qual que é? Que tal a gente comprar double dinheiro e double loot pra sua conta? Quero Fazendo isso, nós vamos conseguir dinheiro pra girar frutas muito mais rápido E ainda vai sobrar bastante... É, acabaram de finalizar a gente, né? Mas tudo bem E agora nós vamos ativar também o double drop E olha, eu tive mais uma ideia A gente vai pegar até o double maestria O que você acha? Amei Vai ser perfeito pra gente ter uma conta extremamente bolada São tantos robôs sendo torrados aqui Que eu tô até um pouco bugado Eu nunca tinha feito isso ainda E vamos upar aqui até o nível 100 Quando a gente upar até o nível 100, a gente volta Chegamos no nível 100, Bibi Depois de algum tempo Exatamente Foram basicamente 13 minutos apenas pra chegar no nível 100 Consegue acabar com o Rei Gorila Ah, agora eu derroto qualquer um Ah, qualquer um também Daí foi exagero, né? Vem, gorilão Que tu vai sofrer a fura das mãos da Bibi Nossa, Bibi Mas que poder Esse gorilão não durou foi nada Acabei com ele rapidinho Agora eu quero girar uma fruta Que foi o momento mais esperado Você acha que ela terá sorte na sua primeira frutinha? Ela tá com um inter limitado de sei lá quantos robux Eu acho que dá sorte pra ela Isso é verdade Vamos ver o que o Ziolis vai te entregar Você tá muito linda Se o Ziolis for gado, ele vai te entregar uma fruta É, vamos ver Uma fruta da barreira É horrível É, não é tão boa não Ainda bem que a gente tem bastante robux Porque aí a gente pode escolher qualquer fruta perma na loja A gente pode escolher uma mítica Talvez uma fruta buda Que frutinha que você tá afim? Qual que é a melhor que tem? Eu acredito que a melhor na sua situação aqui Não, não é na minha situação É do jogo Uma fruta buda vai fazer a Bibi o pá extremamente rápido O que você acha, Samuka? Acho que eu concordo contigo, Luca A melhor fruta pra um iniciante Nós vamos comprar uma fruta buda por 1650 robux Carinho É, mais barato que a tua asa Vamos virar um buda gigante Com asas gigantes Agora, Bibi Nós vamos testar a tua sorte Num boss Eu sei que você gosta de rosa Afinal, eu te conheço já tem muito tempo E a gente vai tentar pegar uma capa rosa pra você O que você acha? Vai combinar muito com o meu estilo Exatamente E a Bibi também tá com dois x-drop O que pode facilitar essa capa pra ela Agora, nós vamos tentar derrotar aquele cara lá que tem uma capa rosa Não Você não tem espada Eu não tenho nada Nenhuma vice-capitão Samuka Você tem robux na conta, né? É, bastante robux Então por que eu não compro uma Dark Blade bolada? É uma excelente ideia O que você acha? Ai, eu amei essa ideia Nós vamos agora comprar uma Dark Blade pra conta da Bibi Pra ela ficar mais bolada ainda Nossa senhora, imagina a espada com aquela asa Vai ficar uma loucura Os robux da sua conta estão indo pro Beleléu Praticamente já foram quase todos Mas olha isso A sua Dark Blade Meu Deus Pessoal, a conta da Bibi tá muito linda, sério Que sonho E agora que a Bibi tem uma Dark Blade e uma Fruta Buda Ela vai poder upar sem parar E chegar nos níveis inalcançáveis como nível máximo Sim, no céu eu não Gostei da frase E na próxima aventura com a Bibi vamos ver que nível que ela chegou Porque agora tá ficando por aqui Um abraço pro Lucão Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus